Olá, eu sou Bruna Lavinas, professora do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal Fluminense. E hoje estamos aqui com você de novo no Saúde Consciência. Hoje abordaremos um tema muito interessante, a Trissomia do 21, com alguns episódios. Convido você a assistir esse tema até o final conosco. Você conhece a Trissomia do 21? A Trissomia do 21 é também conhecida como Síndrome de Down, é uma alteração genética cromossômica a mais comum em recém-nascidos. Você sabia disso? Ela é causada pela Trissomia completa do cromossomo 21. No Brasil, estima-se que temos 300 mil brasileiros com Trissomia do 21. Isso mostra a grande importância de você conhecer esse assunto. Sabemos também, como dentista, a importância de avaliarmos esses pacientes, pois eles apresentam muitas alterações craniofaciais. E hoje eu tenho prazer de estar aqui dividindo o dia com diversas especialistas. Sabemos que aqui no nosso programa temos uma linha de pesquisa em pessoas com Trissomia do 21, onde desenvolvemos estudos, artigos que falam sobre esse tema e abordam um tema muito específico, chamado ortopedia funcional e facial nas pessoas com Trissomia do 21. Então, estaremos aqui dando início ao primeiro episódio. Nesse primeiro episódio, estaremos abordando o tema Placa Palatina de Memória. E claro que aqui ao meu lado, as especialistas vão falar muito melhor sobre esse assunto pra você, com muita ciência e prática clínica. Ao meu lado, tenho aqui Natasha Nascimento, que é especialista em ortodontia e é mestranda do programa de pós-graduação em odontologia da nossa Universidade de UF de Nova Friburgo. No meu outro lado, a professora Dayana Reis, que é especialista em ortodontia, é mestre em odontologia, bolsista FAPERD, apoio técnico do nosso programa. Bom, vamos começar então? Vamos. Bom, Dayana, eu acho que é bastante interessante as pessoas entenderem o que é essa Placa Palatina de Memória. Então, pra começar falando da placa, tem que falar um pouquinho de quem idealizou, né, e como ela, e o que ela traz, né, dentro da sua funcionalidade. Então, a placa, ela foi idealizada por Castillo Morales, né, um médico, em 1970, argentino, e dentro da, não a placa, mas sim uma terapia de regulação orofacial. E dentro dessa terapia, no qual ele tinha alguns pacientes, né, com deficiência como não só a trissomia, mas também paralisia e outras situações, né, outras síndromes, junto com outros profissionais, com a fono, com fisioterapeuta, eles idealizaram essa placa e a placa é um aparelho, né, um dispositivo introral, que aí vai usar desde o bebê. Então, assim, essa placa, ela tem algumas ranhuras que proporcionam um estímulo, né, neurológico para o selamento do lábio, né, pra fechar a boca e também pra posicionamento dessa língua, né, porque devido à hipotonia muscular, né, a criança com trissomia ou dentro dessas deficiências que tem a característica da hipotonia, tendem a ficar com a boca aberta, com essa língua baixa, pra fora. Então, essa placa, ela vai ajudar, junto com os outros, né, profissionais, de uma forma interdisciplinar, multidisciplinar, a tratar esse paciente de uma forma global. Bem interessante, né? Então, estamos vendo aí que, desde bebê, a criança com trissomia do 21 precisa ser acompanhada pelo fono, fisioterapeuta e pelo cirurgião dentista, que tenha, né, habilidade, capacidade pra lidar com esta situação. Não, você não pode perder que nós também vamos conversar com uma super osteopata pediátrica e aí você vai entender também como a osteopatia é importante pra esse paciente. Né, era muito interessante tudo que você colocou, né, eu acho que traz muita luz, aí você vê na clínica as mães perguntando, né, como que, o que que é a placa, pra que que ela serve, foi muito bom a sua fala. Agora, assim, eu acho que é bacana você colocar pro pessoal, pra quem é essa placa? Então, a placa, ela vai ser direcionada, a gente trabalha muito com a trissomia, né, mas essa placa, ela, como eu havia dito, assim, a gente pode trabalhar pra toda síndrome, pra toda deficiência que existe essa hipotonia muscular, porque ela trabalha, dentro dessa funcionalidade, na parte de posicionar essa língua, posicionar o lábio e, assim, vai proporcionar essa criança, esse paciente, ele respirar melhor, ele ter um bom selamento labial que vai proporcionar essa respiração, deglutição, uma possibilidade de desenvolver a fala, dentro da osteopatia, né, da fisioterapia, a postura dessa criança, então, dentro, isso, eles vão poder, a Isis, por exemplo, explicar melhor isso pra gente, como que essa postura, né, os músculos que envolvem a face, pescoço, né, esse posicionamento, o fortalecimento, o equilíbrio, então, isso tudo, essa placa, junto com toda essa terapia, vai fazer uma grande diferença no desenvolvimento, né, dessa criança. Bom, a professora Diana falou algo muito importante, não existe milagre, existe sim um grupo de especialistas preparados pra atender a criança com T21, e é muito bacana a sua fala. Bom, estamos aqui com a Natasha, que vem desenvolvendo uma pesquisa sobre a placa palatina de memória nas crianças com trissomia do 21. Natasha, sempre tem uma pergunta, assim, que é clássica, né, é, ai, mas quando é que eu posso levar meu filho? Eu já levo ele com dois meses de idade. Ai, meu Deus, ele já tá com dois anos, eu ainda posso levar? Ah, já passou o tempo? Eu acho que essa dúvida é uma dúvida geral aí, né, principalmente das mães. E aí, Natasha, qual é a idade inicial pra começar esse tratamento com a placa? É, Bruna, realmente, sempre que a gente recebe os pais aqui na clínica, eles chegam com essa dúvida, né, se eles estão no tempo certo, quando que é realmente o momento pra começar. Como a Diana falou, né, a placa foi idealizada pelo Castilho, e no tratamento ele idealizou que o ideal seria começar a partir dos dois meses, até os dois anos. Essa idade, até os pais se assustam, acho que é muito novinho, e se perguntam, né, por que que exatamente nessa fase. Na verdade, é um momento que o sistema nervoso central traz desenvolvimento, então a criança tá tendo aquele tato, né, a própria acepção em desenvolvimento, então ela começa a sentir a placa, começa a fazer os exercícios que a gente quer que ela faça, e também a aceitação dos bebês é muito melhor, né, nessa fase inicial, então a gente consegue ter uma resposta e uma, digamos assim, uma parceria com os pais, ajudando a gente no tratamento, muito melhor. Entendi. É bacana frisar as duas falas que tudo que a gente tá conversando aqui tem embasamento científico, tem várias publicações que mostram o tempo de início, o grupo tem um artigo já submetido sobre o uso da placa também em crianças com mais idade, porque também é uma dúvida muito grande, ah, meu filho já tem um ano, já tem um dente, eu posso usar a placa? E os estudos mostram que crianças com 2, 3 anos usando a placa e tendo benefício, né, então isso é interessante, né. Natasha, assim, uma pergunta também que sempre, né, a mãe quando chega aqui você vê, vocês acompanham, é, ah, doutora, mas quanto tempo eu vou ter que ficar vindo aqui, quanto tempo vai durar esse tratamento? O que você pode responder aí pro pessoal? Então, como você falou, né, os estudos eles mostram pra gente que vai depender, né, do grau de hipotonia que aquele paciente tá apresentando, então na verdade a gente sempre vai fazer uma adaptação. Tem estudos que mostram que crianças com 4 meses já mostram, né, uma melhora significativa, e tem outros que fizeram acompanhamento de 58 meses, então já é bem mais extenso. Mas o que que se chega, assim, é, um pensamento em comum é que quando a criança atinge, né, um selamento, uma melhora da posição da língua, é que geralmente já dá, assim, uma interrupção nesse tratamento com a placa. Entendi. É, algo que eu aprendi, né, eu fui aluna da professora Dayana, vocês veem que eu sou jovem, né, e ela, não sei. Natasha também, foi minha colega. E a gente aprendeu, né, com ela e com os outros professores, que é um paciente que a gente não dá alta. A gente tá conversando aqui com a Natasha, é o tempo de tratamento da placa, mas depois da placa, elas, né, o grupo, a gente idealiza outros aparelhos. Então, o paciente com trissomia do 21, que entra no nosso projeto, é um projeto fomentado, Faperge, ele vai entrar desde bebê e ele vai cursar até adolescência. Tem gente que quer pegar adulto aqui também. Isso é outro podcast, aí vai dar problema aqui, vai dar briga. Mas não tem alta, né, o paciente fica em acompanhamento, porque outras necessidades vão ser abordadas. Isso que são as prioridades do momento, tá bom? Bom, eu acho que pra finalizar nesse primeiro episódio, eu vou começar perguntando pra Dayana, pra Natasha descansar, mas vai chegar em você também. Agora, como ortodontista, né, eu sou especialista em odontologia pra pacientes com necessidades especiais, esse é o nome da especialidade registrada no Conselho Federal. E as duas aqui são ortodontistas, né, eu também tenho a especialidade, mas eu atuo mais nessa outra linha. Então, assim, eu queria saber do ortodontista, Dayana, qual a importância do tratamento precoce na vida dessas pessoas com trissomia do 21? Então, como a gente falou aqui um pouco do que faz, né, o desenvolvimento, o que a placa, por exemplo, pode trazer junto com a toda a terapia de regulação orofacial pra esse paciente. Então, a gente, né, como ortodontista, dentro do conhecimento que a gente tem, tanto da ortodontia e da ortopedia, né, funcional, facial, a gente sabe aí que a gente pode acompanhar essa criança e ela vem pra gente quanto bebê. Daqui a pouco a gente já tá adaptando essa placa, como a gente já vem trabalhando, pra que a gente possa proporcionar, a partir de um determinado momento, de uma determinada idade, a expansão desse palato, que a gente sabe que ele é atrésico, a gente não tá trabalhando atresia inicialmente, vai tá trabalhando função. Então, depois a gente pode trabalhar a expansão, depois de trabalhar com outros aparelhos que a gente já trabalha na clínica, né, os disjuntores, a máscara, e acompanhar esse crescimento, né, porque a gente já sabe que precisa ser feito, né, todo um trabalho com essa musculatura, né, pra restabelecer as funções, né, do sistema estomatognático como um todo, a fala, a deglutição, respiração, né, diminuir as comorbidades, né, que eles vão acarretando ao longo do seu desenvolvimento. Então, isso a gente vai estar beneficiando, trazendo uma qualidade de vida, né, pra essas crianças, pra essas famílias, porque muitas das vezes elas não dormem bem por conta desse palato atrésico, não respiram bem, fazem apneia, os problemas cardiológicos também vão aumentando, né, então isso tudo vai trazer um benefício, né, pro desenvolvimento dessa criança, dessa família, e a gente vê o quanto, né, essas famílias são dedicadas, e a dedicação deles é extremamente importante no tratamento. Então, acho que como ortodontista, é a gente abrir um pouco a nossa mentalidade em relação à possibilidade de tratar, né, vamos tentar, vamos fazer, conversar com essa família, explicar, e eles são super dedicados e vão chegar junto, então acho que como orto, assim, a gente trazer realmente, né, resumindo a qualidade de vida dentro do, do que a gente já tem nos tratamentos. Entendi, muito bom. Natasha, então pra finalizar, qual a importância que você acha desse tratamento precoce e a importância também do trabalho que você vem desenvolvendo pra essas famílias, porque aqui a gente tem um misto, né, de estudo científico com a nossa própria vivência, né, porque a gente estuda, escreve, publica, mas a gente atende esses pacientes. Então, eu acho que gera um misto de sentimentos, né. Então, pra você, qual a importância do projeto, qual a importância desse tratamento pra essas crianças? Bom, como comentando a Daiane falou, né, é importante a gente começar pra diminuir, né, essas alterações que já são características, né, da síndrome, pra que essas crianças possam crescer com, em harmonia, né, o sistema, a mastigação, a fala, a deglutição, pra que elas tenham realmente melhora na qualidade de vida. E a gente conversando com os pais, a gente acaba também levando informação pra eles, né, que eles não tinham conhecimento, e eles transmitem pra outros pais e chegam sempre mais crianças. Então, é sempre importante começar, desde o bebezinho, realmente, pra acompanhar, pra que essa criança tenha um crescimento, uma vida mais saudável, né, respirando melhor. É gratificante, de verdade, assim, todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Bom, então, eu quero agradecer a participação da Natasha, da professora Daiana também. Esse episódio, então, fica aí pra vocês saberem um pouquinho sobre a placa palatina de memória e o benefício do tratamento precoce no bebê com trissomia do 21. e o benefício do tratamento precoce no bebê com tróis do 2. Obrigado.